Minha Bi, ela joga o beat, ela já recolhe, sabe quem que tá com os kits De colésia de fit, só liga que é hit, boca milionária, tô no topo, tentando esses kits Minha Bi, ela joga o beat, ela já recolhe, sabe quem que tá com os kits De colésia de fit, só liga que é hit, boca milionária, tô no topo, tentando esses kits Tem que agradecer a Deus, vem do meu lado, mano, graças a Deus Tamo tranquila no set, passando no set, e ela já recolhe, já recolhe pro iPad Mulher que aqui é foda, fit de corola, vai jogar na chota, na minha meiota De colésia de carra, flu de quebrada, 19 anos, barrajada na sua cara Tipo cê, então, tem um papo, toma bala, toma bala, meu baile da serra Puta safada, cola com nós, vai soltar a voz Bit que já virou, hoje de coragem é foda Crescendo há mil, sou independente, mano, eu sou é dois mil Eles vão bala o quê? Bit que é foda, a minha bi hoje vai jogando o ajota Minha bi, ela joga o beat, ela já rebola e sabe quem que tá com os kits De colésia no beat, só liga que é hit, boca milionária, tô no topo, tentando esses kits Minha bi, ela joga o beat, ela já rebola e sabe quem que tá com os kits De colésia no beat, só liga que é hit, boca milionária, tô no topo, tentando esses kits Chega de falar de ice, hoje eu tô brilhando mesmo, só os meus que late Tô passando na rua, já ninguém entende nada Como a minha cidade é pequena, mano, toma pala O bichinho tá foda, bitch mesmo, que coroa Fipada, levada, contando dinheiro, contando, nascendo, bitch, corra, bitch, fala Bitch de meia hora, a neve passando comigo Todo mundo já chora, só liga, tô fazendo o beat A minha banca rode, então tô com o que é só hit Minha banca milionária, tiro de quebrada Hoje vai poder, vai poder tirar na tua cara Caralho, no fit Minha bitch, ela joga o beat Ela já rebola e sabe quem que tá com o skit De colega e de beat, só liga que é hit Banca milionária, tô no topo, tentando o skit Tchau, 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 tchau Caralho, tchau O verdadeiro de colega e na pista Tamo junto Falso, tchau F*** yo F*** yo Legenda por Sônia Ruberti